Eu quase não sei de nada Sou como o rei desgarrada Nessa multidão boiada Caminhando a esmo O rei desgarrada Eu postei lá no Instagram As nossas stories Olha aí, mano É o Luquita, né? Lucas Leandro Tudo bom, manos? Tudo bem? Bom, manos Hoje vamos Continuar aqui a nossa ilustra, né? Que basicamente a gente está trampando Aqui na live Pô, valeu, mano Valeu demais Então só para fazer aquela recapitulada Assim, off Que eu estava fazendo O que a gente fez mais ou menos Na última live A gente parou Meio que aqui, né? Tinha já definido Boa parte do rascunho Do nosso dragão E agora eu preciso E agora eu preciso começar a definir legal As texturas Das sombras, né? Tipo, por exemplo Aqui na alga Na própria alga Do corpo dele E tentando Manter um pouquinho Coerente Com a quantidade de detalhes Que eu estou colocando, né? Eu tinha comentado na live passada Que a gente vai ter que manter Isso aqui um pouco simples Porque a gente já tem detalhe pra caramba Aqui nos arrozes A gente vai ter mais detalhe ainda Depois quando rolar sombra Aqui e tal Então Vamos ver alguma forma De fazer isso mais simples Mas é isso Pô, Luquita Você tem que colar um dia Aqui no chat com a gente, mano A gente vai começar a chamar a galera, né? Porque eu já estou Atormentando demais O Victor e o David aqui Tem que arrumar Imagina Ah, então está suave, ó Mas é isso Mas tem que colar mesmo, velho Pô, demorou Então eu vou Depois dessa live aqui Eu vou criar um Discord Um Discord Dessa live aí Para chamar os parça Para participar Demorou? Aí na de amanhã Em diante A gente já começa aí, ó Esquematizar Fechou? Ou na real, né? Pô, a gente podia chamar Já Será que a gente tem um Ah, mas ele tem que criar o channel aqui Bom, vai ficar para o de amanhã, mano Vai ficar mais top Qualquer coisa que quiser Eu vou criando aqui Aham Ah, demorou, Dedé É, Dedé Acho que está um pouquinho baixo Seu som, mano Deixa eu ver Lança uma braba aí Para nós ver Peraí, deixa eu ver Melhorou? Melhorou bastante Ah, eu acho que Meio que estava longe Da minha cara Ô, louco Aí tu vacilou Deixa eu ver Acho que eu vou abaixar um pouquinho Tem também a música aqui, né? Salve É, cheguei chegando Salve São três coisas Segundo que eu Eu não sei Quanto tempo que eu vou poder ficar Porque ali eu acho que ela vai ter reunião daqui a pouco aqui do lado, né? Não pode abasar o som O som jurídico aí, né? Ela é louco Coisa confidencial, velho Ali eu tenho um trabalho sério, né? Ela não fica só desenhando Não fica só desenhadinho assim E meu pai vai vir aqui daqui a pouco Entregar umas máscaras Que ele comprou também Ele comprou aquelas máscaras Tipo Que tem impressa a cara do Ed Do Iron Maiden, mano Tipo essas, mano Ia ser muito louco, mano Meu pai é fashion demais Tá maluco Seu ali não adianta, né? É Mas ele Tinha uma produtora local lá Que tava fazendo Umas máscaras com Tecido estampado Meu pai falou Ah, escolhe quatro aí Dois pra ser dois pra ali Que beleza, né? Pior que eu tenho também Umas máscaras aqui de Eu não lembro qual que é o tema, né? Tipo Sei lá Meio vintage assim Mas ilustra Tá ligado? Aquelas Aqueles Não é papel de pai É tipo uns azulejos Que a galera bota Geralmente naquelas áreas Gourmês Da casa, né? A minha máscara É tipo isso, mano Caramba, Bruno Você virou isso, cara Eu não virei Minha mãe comprou pra mim, mano Olha lá, mano Só os pais comprando As máscaras É Se depender de nós, né? Nós tá tudo Tudo Fudido Ai, caralho Lucas, legal Eu queria dizer Que no Incomo do ano passado Vocês foram palestrar E trocamos bastante ideia Eu era o presidente do evento Cabelo Ah, pô Lembro de você, mano Quando você terminar Meu TCC de ilustração Pô, que foda, Lucas Que foda mesmo, mano Caramba, que legal Pô, a gente foi muito bem Recepcionado lá Tanto por você Quanto por seus colegas Ali de evento Foi muito legal, meu Acho que foi uma das vezes Mais legais Que a gente participou Assim De De algum evento Porque na maior parte Das vezes Era meio Sei lá Sempre um bagulho Meio largado Sabe? E o Incomo foi Muito organizadinho Assim E, cara Foi bem maneiro Fica aí O que que é o Incomo? Pra quem não mande aí Ah, peraí Mas antes disso Deixa eu cumprimentar Nossas cupinchas Aqui, ó Giovanna Giberte Olá, Gi Muito foda O vídeo do Emicida Que você mandou pra Tati Eu vi aqui Cara Puta que pariu, mano Depois eu vou jogar no chat Aqui que é um vídeo sinistro, mano Muito bom E Oi, Ud, mano Tudo bem? Tá tudo bem por aqui Tá meio frio Mas não o suficiente Pra botar uma blusa Eu acho Aqui tá Aqui tá Assim que não sente frio, Bruno Não, minha mão tá bem fria Tá ligado? Mas O resto tá de boa Oi? Lá vai, Bruno De novo Sem blusa O pior Que Eu tô desenvolvendo A técnica Homem de gelo Aqui, mano Não, mas deixa eu Nossa, não vou entrar Em outro assunto aqui Deixa eu Vamos falar do Encoma Primeiro aí Depois a gente volta Devagar Eu queria falar Que o O Lucas Favre Ali do chat Também era da FAL Ele tá lá Que quando organizou Era legal também Nossa, será que eu falei Que foi largado algum dele? Tomara que não, mano Zoeira Zoeira É brincadeira Não, mas então O Encoma é um evento Da FAL Que é a Faculdade de Design e Artes De Limeira Design, Administração e Artes, né? Faculdade de Artes Na real é Administração e Artes Mas Artes é melhor que Administração Então eu boto antes E é uma faculdade que tem vários cursos E um deles é o curso de Design Gráfico Que foi o que todos nós fizemos, né? Eu, o David, o Victor O Lucas Faveiro O Lucas aqui do Encoma Então O Lucas Legal E todo semestre rola esse evento aí Ele nasceu, acho que Foi no semestre que a gente tava fazendo aula de práticas A minha turma A minha turma com a do David E ele Nasceu porque a FAL Tipo Meio que largou mão Do Da Da semana de design, né? Que era meio que Uma semana onde eles traziam palestrantes E Cara, era uma semana que a gente Tinha um gostinho, assim Do que era o mercado, né? Porque no geral Os professores não trampavam Muito na área E Nessa semana Tipo, era a semana mais legal do semestre E a galera Meio que largou mão Aí o Encoma Foi quando os alunos Tomaram pra si, assim Essa responsa E começaram a organizar Essa Essas palestras, né? Trazer A galera Trazer brindes E Pô Muito foda Assim, a iniciativa E a gente participou lá No ano passado, né? Não foi? Eu não lembro a data direito Foi? Foi no segundo semestre? Ou no primeiro? O Lucas Foi no segundo ou no primeiro? Eu não lembro, mano Nossa, não lembro mesmo Mas a gente No segundo? Acho que não tem Então, a gente participou Numa das edições Ah, segundo Pode querer, Favê Que o Lucas Estava organizando E foi muito legal, mano Porque A gente já foi em outras Em outros rolês Eu já fui A gente já foi numa Em apresentação Lá na Na Facamp De Campinas Que é tipo Dez vezes maior que a FAO A gente Já foi duas vezes lá A gente já foi Em outras Faculdades também A gente já foi Em curso técnico Mas Acho que sempre Ficava um ar Meio amador Assim E no Encoma Foi um bagulho Bem profisso Achei até que ia ser Meio vazio A galera Lotou assim A sala Foi bem da hora Bem da hora mesmo Pior que a gente achou Que ia estar vazio É Começou a chegar A gente pra caralho Fiquei Fiquei feliz demais É, eu lembro Que eu já fui Dar alguns workshops De pintura digital Na FAO Tipo Nem sabia pintar Não sei ainda Mas a gente dava Na falta de alguém Capacitado Boa Voltei Voltei Galera Eita Bruna Até saiu Não sei Eu acho que deu Um mau contato No Hub USB Que tá conectado Começou a falar da FAO Ficou emocionado Tá me ouvindo aí? Não usa moletom? Aí o que acontece? Vocês tão me ouvindo aí? Calma aí galera Vamos ver Você liga a câmera Para o seu som Não, ó Voltei Eu acho Voltei Não é que o meu Caralho, mano Bom, vamos ver até onde dura Ó Tá funcionando, né? Vocês tão me ouvindo aí Tá, beleza Então vamos ver Vamos tocando Até onde Até onde rola É que o meu USB aqui Do notebook Ele é completamente fodido Assim E tá com o mau contato E sei lá Começou a dar um spune Tá maluco Mas nem lembro O que a gente tava falando Você tava emocionado aí com a FAO Com a FAO, né? Ah, então Eu participei várias vezes De workshops lá E Era sempre meio caído Assim Pouca gente A galera que ia Não tava muito interessada Porque também Na época Eita Meio Meio Pô, pior que tava certinho Hoje de manhã Mas se você desconectou Conectou o bagulho Aham Tô mexendo aqui Pra ficar Ficar nice Ó Então vamos lá Vamos tentando Então E aí Sempre ficava meio cagado Assim Acho que principalmente Porque A FAO mesmo Não respeitava muito o evento Eu lembro que eles botavam Às vezes Davam a data Pra fazer o encoma Tipo Véspera de feriado Sabe? Ou aqueles feriados Que não são emendados Mas aí Fica meio que Implícito Que você pode emendar Ou dava Ou dava A data Tipo assim Semana Pré-semana de prova Aí todo mundo faltava Do evento Pra poder Estudar pra prova Eu lembro Essas paradas Era bem frutão Era bem zoado E aí Quando a gente participou Foram situações Dessas A gente não Aí não tinha Tipo esse Esse proveito maneiro Mas essa última edição Que a gente participou Foi Alô Alô Oi Oi Tinha caído de novo Tinha caído outra vez Tá foda Tá foda Desculpa aí galera Tô tentando aqui Por que o F? Quando a pessoa morre É que tipo, teve um jogo Do Call of Duty, era Call of Duty Eu acho Tinha uma cutscene, né Que tipo, era um majorzão no caixão Assim, e tipo Tinha que apertar lá Você press F to pay respect No caixão, tá ligado? Na cutscene E aí isso virou meme, mano Acho que nem na Twitch, virou meme na internet mesmo, né Ah, que diacho, caras O pior é que, nossa, se esse USB Eu vou reiniciar, a gente já volta aí, galera, rapidão